Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estamos bem aqui, para vocês poderem se situar aqui é o aeroporto, eu ainda não abri o mapa inteiro, estou apenas em busca das peiotes, e nós estamos aqui neste local, a peiote, a erva do mal, a 15ª, para vocês se situarem aqui, temos o aeroporto, aqui temos aquela Munation, que tem stand de tiro, e bem aqui neste local estamos, bem em cima da peiote, aqui no meio dessas árvores, para vocês também se situarem, quando vocês olharem ao horizonte e virem, o porto ali, certo? Já era, está certinho, está bonitinho, na realidade ele não é o aeroporto, é o porto, aqui deu uma viajada, vamos clicar aqui para a direita, e vamos colher aí o peiote, e já ficar naquela brisa insana, maligna, certo mano? Como eu venho mostrando para vocês, essa aqui é a 15ª do meu canal, certo mano? E o animal não difere muito, nós acabamos nos transformando no que? Isso aqui é tipo um tigre, uma onça, um tigre não né? Acho que é uma onça, uma onça, um guepardo, um leopardo, algo do gênero aí, então é um animal muito bonito mano, a movimentação, como eu venho sempre salientando, está muito foda dos animais, certo? E aí também, foi o que eu falei, o animal não difere muito, diferente do animal que seja, a questão aqui é trazer a localização para vocês, do peiote, para que vocês possam simplesmente conseguir aí, pegar todos eles e com isso liberar as conquistas e tudo mais. Então, eu vou ver aqui, não tem ninguém, infelizmente nós estamos aqui na roça, se eu ficar na frente do caminhão, é capaz do caminhão me atropelar, toma. Não, não atropelou, mas também o cara não vai querer descer, nem ferrando, para poder atacá-lo e finalizar o vídeo em grande estilo. Então é isso, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se você gostou mais ainda, favorite o vídeo, não é inscrito do canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos, as redes sociais do canal estão todas aí na descrição, não esquece de adicionar lá, para que você não possa perder nenhum conteúdo, também as pages de GTA, qual faço parte. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, de gêmeo, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, como se fizeram em décima quinta de 27, para nós, valeu, até o próximo vídeo, beijo nessas suas bundas, todas e gordas, e fui!